Esse vídeo é pra você que discorda de mim. Esse vídeo é pra você que toda vez que me vê falando sobre política, pensa, caramba, eu discordo de tudo que esse ator fala. Eu tenho certeza que nesse momento da história, as nossas discordâncias são muito menores do que o que nos une. Porque eu sei que você que discorda de mim, você não é racista, você não é homofóbico, você não é a favor da cultura do estupro, você não é a favor da destruição das leis de proteção à ecologia, eu sei que você não acha que a violência se combate com assassinatos, enfim, você que discorda de mim é um democrata, que você preza pela democracia. Porque esses valores que você tem dentro de você, eles se traduzem na palavra democracia, aliados à liberdade de expressão que faz com que você discorde de mim, que eu discorde de você. E a liberdade de expressão, ela está ameaçada no Brasil já, agora, de maneira vil, brutal, porque existe uma autorização tácita, simbólica ao uso da violência, a violência, o extermínio de opositores que combinou com o assassinato de Moa do Catendê, com a sua asca desenhada, a canivete na barriga da menina que usava um adesivo, o espancamento de homossexuais, enfim, o rompimento da placa de Marielle. Eu sei que os seus valores não comportam esse tipo de... não absorvem esse tipo de atitude. Então esse é um apelo a esses seus valores, que você os coloque acima de qualquer coisa. Eu sou refratário a qualquer tipo de patrulha ideológica, mas esse é o momento para as pessoas se posicionarem. As pessoas têm que se colocar... Se há um momento na história da qual eu vivi no Brasil, que as pessoas precisam se posicionar, eu acho que o momento é esse. Presidente Fernando Henrique Cardoso, se eu preciso dar uma declaração... A folha... A folha...